Olá eu sou a Vanesca da Ilka Plantas e hoje eu venho com muita felicidade falar dos meus magníficos maravilhosos e amados colares e a gente vai falar neles que eles são plantas suculentas pendentes eu vou falar rapidamente neles mas eu quero que vocês vejam como eles são lindos então vamos começar aqui ó este aqui é o senécio peregrinos é o colar de golfinho olha que coisa mais lindinha que ele é ele tem as fenestras essa parte aqui mais clarinha ó se chama fenestra que quer dizer janela é mais outros colares têm essas fenestras que auxiliam a entrada de luz quanto mais a gente botar água no colar de golfinho mais esparramadinha ele fica ó então ele fica quase uma raia se a gente bota bastante água mas ele adora uma aguinha tá então ele é uma planta bastante bastante bonita e legal para ter na nossa casa este aqui é o lindinho também tem fenestras ó ai olha que lindo esse aqui esse aqui é o colar de bananinhas eu já tenho outro vídeo sobre eles eu gosto muito dele olha aqui também tem a fenestra né então também permite que a que a luz entre nele este aqui é o colar de pérolas que é mais conhecido mais apreciado lindo também é rosário colar de pérolas e ele também tem a fenestra ó ele tem aquelas bolinhas na verdade todas essas plantas elas têm a folha a as folhas são diferentes né as folhas são armazenadoras de água porque elas são suculentas então as folhas são em forma de golfinho ou em forma de bananinha ou em forma de bolinha como no colar de pérolas este aqui é o colar de azeitonas olha que linda floração dele é uma função flores em capítulo ó de coloração branca tem um perfume bem suave bem gostoso e também tem as fenestras esse aqui cresce bastante rápido e este aqui é o colar de rubi este aqui é uma das minhas suculentas preferidas ela acabou de dar a floração daqui a pouco vem de novo tá cheio de de botõezinhos né todas essas plantas são asteráceas então a flor é muito parecida com uma margaridinha uma flor em capítulo são várias florzinhas juntas e a o mais interessante desta planta específica aqui que é o colar de rubi é que ela essa minha estava no sol então ela fica bem roxa quando ela está no sol as folhas também adquirem a tonalidade roxada e as folhas que são essas folhas gordinhas né e a e essa região aqui do tronco fica bem bem do caule fica bem roxa quando ele está na sombra ela não fica tão roxa ela fica mais verdeada eu tenho uma plantinha aqui que eu conheço por colar de melancia eu procurei muito nome científico dela e não achei então se alguém quiser me dizer qual é o nome científico porque eu procurei em vários sites não encontrei talvez seja uma híbrida ela tem essas rajadinhas aqui também tem a fenestra ó eu encontrei como colar como esse colar aqui ó colar de azeitona mas não é o colar de azeitona o colar de azeitona menor e não tem esses rajadinhos então se alguém souber o nome científico dessa plantinha por favor coloque nos comentários todas essas plantas são adaptadas para meia sombra com bastante luminosidade a única delas que adora sol é o colar de rubi então colar de rubi ele pode ser colocado dentro de casa ou fora se ele está fora ele fica com a tonalidade mais roxo se ele está dentro ele fica mais verde elas são plantas suculentas então aqui eu trouxe um vaso a pendente para mostrar o substrato como é que ele é o substrato para plantar é um substrato bem soltinho acabei de molhar né para gente poder plantar e aqui está cheio de casca de arroz carbonizado que também contém o carbono e nitrogênio necessário para essas plantas todas elas podem ser reproduzidas assexuadamente né sem a troca de material genético por estaquia de ramos e aí eu vou fazer uma estaquia eu vou fazer todas elas juntos no mesmo vaso e daí daqui a um tempo eu vou mostrar como ficou porque deve ficar magnífico eu como a gente faz a gente pega um ramo ó esse aqui eu vou pegar um vou deixar eles aqui ó para mostrar eu pego um ramo não precisa nem ser com raiz tá eu vou pegar um aqui ó este e vou pegar mais um aqui mais uns quantos aqui ó ó pronto está feita a minha muda de colar de rubi eu vou só largar se tiver raiz eu enterro e o restante eu vou largar aqui que ela vai começar a emitir raízes são plantas repitantes então são plantas que vão procurando chão então elas vão emitindo raízes o colar de bananinhas a mesma coisa ao colar de bananinhas quando ele tá no ele pode também a ser cultivado mais a meia sombra ou no ambiente bem iluminado ele gosta bastante vou pegar aqui ó alguns raminhos ó olha que lindo pegar mais um ó e aí olha como é fácil gente só peguei só tirei com a minha mão mesmo raminho e vou colo deitar aqui também ó olha que lindo que vai ficar isso aqui quando eu vejo que tem raízes eu vou enterrar as raízes mas ela mesmo vai se enterrar depois ó pronto vou pegar também o colar de pérolas ó mesma coisa lembrando que eu não vou pender ele que vai pender depois o colar que este colar aqui de azeitonas ó é todo o mesmo procedimento ó eu posso fazer várias mudas com um com uma plantinha só o colar de golfinhos e o de melancia eu não vou colocar porque eles estão menorzinhos tá e uma coisa bem interessante para falar é que esses dois colares tem o crescimento lento então este esse essa muda que eu fiz faz alguns meses e essa aqui tava bem pequenininha também faz alguns meses então ela não cresce muito rápido a mais vigorosa tem duas que são campeões em crescimento rápido que é o colar de rubi e o colar de bananinhas então aqui ficou o meu vaso eu não vou colocar elas para pender ainda só vou suspender assim e elas mesmo vão caindo vão ser vão se adaptando e vão formando a a cortina de suculentos essas esses são os meus colares espero que você tenha gostado desse vídeo fiquem à vontade para compartilhar todas essas plantas são originárias da África de diferentes locais da África e são plantas suculentas e adaptadas ambientes ambientes quentes então a gente precisa colocar elas em ambientes quentes nenhuma delas gosta de frio normalmente abaixo de 10 graus elas podem morrer ou entrar em dormência na verdade em casos muito frios e no inverno muito rigoroso elas entram em dormência e espero que você tenha gostado fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo